Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui nessa sexta-feira, dia 15 de outubro, começando aí com o pé direito, o vídeo com o mercado em alta, lá fora também em alta, então realmente um dia aí para a gente acompanhar os mercados e traçar a análise técnica e as nossas expectativas para os ativos para a semana que vem, ok? Vamos lá, colocar o gráfico na tela agora com vocês, índice Ibovespa, neste exato momento aí, 114.427 pontos, trabalhando aí numa alta de mais de 1% nesta sessão, na semana mais de 1,40% de alta e vai rompendo uma grande linha de tendência de baixa, vai confirmando um pivô de alta e dando início a uma reversão de tendência de curtíssimo prazo, virando médias, volume acompanhando, a gente chegou até a comentar na abertura de mercado sobre o OBV, que é um indicador com base no volume e a gente também vai colocar aqui hoje para comentar sobre ele, e o índice está aí né meus amigos, trabalhando nessa reversão, rompendo uma região importante, abrindo o NEC para a gente acompanhar, 117.290 pontos, 118.700 pontos, são os próximos alvos que a gente acompanha lá para cima, vale lembrar e ficar de olho nessa faixa dos 115.247, que é como se fosse uma região de falso rompimento, tá? Onde ele vai trabalhar assim no rompimento, mas vamos supor que ele deixa aqui um quedo complicado e volte toda a pernada de queda, aí complicou realmente, seria o pior cenário para a gente acompanhar. E também vale lembrar que o índice Bovespa caminha para romper a máxima das últimas quatro semanas, bem relevante esse dado e vai caminhando aí para um teste das médias ali no semanal, um ponto bem bacana que a gente já vem acompanhando. Um ponto que vale do chamar atenção com vocês, que fica bastante no radar, é que aquela faixa de suporte que a gente vinha acompanhando, realmente atuou novamente como suporte na semana passada, essa semana caminha aí no movimento bem interessante e seria bacana a gente ter essa puxada, o que não pode acontecer é nessa puxada armar como se fosse um ombro, um ombro, né, de um ombro cabeça a ombro aqui, que seria um padrão de reversão de tendência, que nada mais é do que um pivô de baixo. Espero não ser essa figura formada, mas já chama a atenção para uma expectativa futura, lá na frente, é claro. Lembrando que a gente sempre bate aqui na tecla com vocês, lembrando que esses últimos três meses são meses bem positivos para a nossa bolsa, não só aqui quanto lá fora, posso até trazer os dados aqui nesse exato momento para vocês, deixa eu só abrir, eu mostro para vocês tanto aqui quanto lá fora, tá bom? Então deixa eu só realmente ajustar e colocar na tela exatamente aqui para a gente, mas tá aqui, deixa eu abrir, agora sim. Bom, esse aqui é um dado estatístico que eu trouxe para vocês já, eu peguei do Bloomberg, tá? Esse aqui tem um dado de 20 anos para trás, normalmente de outubro a novembro e dezembro a gente tem meses aí bem positivos, né, para a nossa bolsa, que a gente está acompanhando aqui, ó, 3,10 de média em outubro, 2,76 de média em novembro e 2,77 em média em dezembro. Então são um trimestre aí bem positivo para a nossa bolsa. E aí, vai continuar esse ano? Vamos acompanhar, tudo caminha para uma reversão de tendência, o início de uma puxada relevante para a nossa bolsa. E se a gente acompanha aqui o índice S&P, né, o SP500, também nos últimos 20 anos para trás, desde 2001, também tem um trimestre bem positivo para as bolsas, lembrando que a gente tem aqui 1,07 de alta em outubro, 2,19 em novembro e 0,72 de alta em dezembro. Vamos acompanhar, lembrando que, né, novembro do ano passado a gente teve uma alta aí de 15,90, ó, então realmente foi quando aqui a gente teve, ó, novembro e dezembro meses bem positivos para a nossa bolsa. Outubro, no ano passado não foi tão positivo, mas aqui a gente começa já outubro com o movimento, né, com o pé direito. Vamos ver se sustenta, estamos, estamos, né, na metade do mês e vamos acompanhar aí uma retomada para essa faixa que a gente está acompanhando com vocês, que seria aí, né, o 115,147, 117,290 e 118,700 lá para cima para a gente acompanhar. Lembrando que o mercado está aberto, seria interessante e importantíssimo, né, para o nosso índice fechar acima desta faixa dos 114,100, 114,200, são pontos importantes, né, porque são máximas deixadas lá de trás, é a abertura de uma barra aqui relevante também e o fechamento dessa barra aqui relevante também lá de trás, então são pontos que a gente está acompanhando. Lembrando que eu comentei com vocês sobre o ABV, né, que nada mais é do que um indicador com base em volume, dias de alta ele soma, dias de queda ele diminui. E o ABV já tinha, né, antecipado esse movimento, agora o preço vai correndo atrás aqui, né, onde ele já tinha trabalhado no rompimento da faixa aqui anterior e agora o preço está caminhando para esse rompimento, dando sequência aí para mais altas, beleza? Ponto importante que a gente fica de olho aí sim, vai lembrar que a tendência aí no momento está sendo revertida para alta. Bom, pessoal, falando um pouco, né, do mercado lá de fora, né, falando do Dow Jones aqui, válido a gente chamar bastante atenção também que ele aí vai romper na máxima das últimas semanas, vai chamando bastante fluxo para a gente acompanhar. O volume aí não está dos melhores, tá, para esse rompimento, mas realmente está aí uma bela de uma puxada, beleza? Não está dos melhores, na real o S&P, desculpa, vou até mostrar para vocês aqui, mas o Dow Jones caminha aí com uma puxada, né, rompendo essa LTB, fez um gapzinho aqui no dia de hoje, um volume que deu na sessão anterior foi mais de 9 trilhões e hoje caminha para uma expectativa disso, né, só até agora já girou 4 tri, né, de dólar. Então, realmente, muito, muito forte, caminhando aqui nesse zigue-zague, caminhando para buscar lá, quem sabe, 35.650, tá bom? Lembrando que ele rompendo a faixa aí, a gente está na faixa do falso rompimento e abre espaço para testar novamente a faixa lá do topo histórico anterior, tá bom? E vambora, né, semanal aí bacana, mensal também recuperando muito bem, obrigado. E vamos aí, será que vai anular a última barra, vai deixar uma barra vermelha ignorada, né, não mensal do Dow Jones, isso é poderosíssimo, isso começa a anular, né, todo o fôlego vendedor dos, toda a pressão por parte dos vendedores e os compradores começam a pressionar cada vez mais ali os stops dos vendidos, mas caminha para isso, né, 35.660 pontos. Bom, vindo para o nosso mercado local, vamos começar então, né, antes de começar a falar da Petro, vamos falar então aqui rapidamente do mercado lá de fora, a gente, né, até comentei aqui com vocês sobre o S&P, vou falar do S&P rapidinho, tá, para a gente colocar aqui na tela, esse aqui é o S&P, tá, o S&P ele vai rompendo a região aqui importante, tá, dessa LTB, também vai caminhando com esse possível pivô de alta, que, ó, essa LTB aqui, ó, vai ficando para trás, movimento bacana, deixando ela aí realmente lá para trás e se a gente ajusta aqui um Fibon, a partir do movimento que ela rompeu, isso abre um leque lá para, né, 4.580, que é praticamente o topo histórico do S&P, só que olha a divergência no volume, tá, ele realmente rompe a faixa, ontem teve uma barra bem ampla e forte, só que o volume muito fraco, não acompanhava se ele realmente vai acelerar essa pernada mesmo sem volume, tá, espero que sustente essa alta, porque lá fora se começa uma correção, o Brasil aí tem grande chance de acompanhar esse movimento de correção vindo do mercado externo, tá bom, bom, vamos falar da Petro, e falando de Petro, a gente fala de petróleo, né, então falando de Petrobras aí no dia, vai caminhando muito bem, obrigado, já em placa, né, a sua quarta semana seguida de alta, isso mesmo, amigo, e aí você tem Petrobras na carteira, tá surfando desde esse engolfo, próximo alvo tá lá, né, 3033, depois um alvo bem maior que a gente acompanha lá para cima com vocês, 3371 lá em cima, né, para quem que agora eu mudei o fundo, eu também coloquei um fundo cinza, pessoal, então me dá um feedback aí se você gosta do fundo cinza ou não, acredito que fica melhor aí, o preto ficou muito forte, o branco, né, dá uma dor na vista danada, mas tá aí, ó, 3371, o cinza aí, acho que chegamos no meio termo, tá, alvo para a gente colocar 33, 3371 seria um alvo lá para cima, tá bom, mas sim, Petro vai atingindo um patamar que não atinge, renova máxima do ano e um patamar que não atinge desde 2010, meus amigos, desde 2010, isso mesmo, beleza, e caminha aí para o teste do seu topo histórico, bom, falando de Petro, vamos falar de petróleo, né, que tá numa tocada, meus amigos, fantástica de alta, sem olhar para trás, já caminha aí realmente para os 85 dólares, a gente comentava lá de trás, lembra do 86 quando a gente falava, então realmente tá caminhando para o teste deste topão aqui de trás, a região que a gente coloca aqui, ó, com uma linha como referência, estaria ali, né, 86, 89, topo lá de 2018, e realmente segue nessa tocada muito, muito forte, aí o petróleo já caminha há cinco semanas seguidas de alta, seis semanas seguidas de alta, se eu não tô enganado, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas aí seguidas de alta, meu amigo, é isso mesmo que você tá acompanhando, e ele não para, projetando aqui, formando esse espelhamento, próximo alvo que a gente tem tá aí, né, 85, 78, maior ainda lá nos 90 dólares, meus amigos, se lá for nos 90 dólares, Petrobras tende a acompanhar PetroRio e tudo mais, bom, e vamos lá, vamos para Vale, Valezinha essa semana, que tá caminhando para aquela reversão de tendência ali de curtíssimo prazo, tá uma briga danada, comprador, vendedor, um vai, não vai, mas sim, Vale rompeu também essa região de LTB, fez um leve pullback nela e agora caminha para uma possível retomada aí para a gente acompanhar, lembrando que o papel depois que pagou os dividendos, ficou aqui brigando, e agora caminha aí para essa puxada relevante, vamos ver se o ABV ajuda alguma coisa, é, o ABV já foi, né, o ABV também aqui, ó, ele já brigou, fez até um leve pullback e tá caminhando aí para dar mais uma sequência de altas para a Vale, beleza? Bom, falando de Vale, vamos falar de minério, né, lembrando que hoje, hoje não, né, essa semana a gente soltou um relatório junto com o time de macro aqui para falar sobre commodities, então, para quem quiser acompanhar só lá na parte do BTG Pactual de tal área do trade, a gente também subiu lá o relatório. Bom, colocando aqui com vocês o minério de ferro, esse aqui é um dos contratos que a gente acompanha de Singapura, vale lembrar que a gente trabalhou naquela retração fantástica que a gente colocou aqui com vocês, vou até colocar novamente, que foi desse fundo até esse aqui, paramos aqui no 113,30 e mostrou uma retomada relevante, só que essa semana a gente teve aí uma alta de 0,37, nada muito expressivo assim do minério, acompanhamos ainda uma possível retomada, o que não pode acontecer, isso aqui virar uma grande bandeira de baixa, tá? Se isso aqui vira uma grande bandeira de baixa, a situação complica muito aí, tá? Para o minério, quem sabe, está patamar dos 90, 100 dólares ali a tonelada, tá bom? Vamos ficar de olho aí então no minério e minério que acaba impactando o Vale. Bom, vindo para os setores, meus amigos, falando do setor financeiro, destaque aí realmente da semana, se não estou enganado, vai ficando com ele e materiais básicos financeiros na semana, real subindo 1,93, tá? Ficamos aí atentos para ele, trabalhando numa retomada bem relevante, acima da média de 200, voltando para aquela região que a gente vem acompanhando com vocês há um bom tempo, parou na linha de tendência dos últimos fundos e vamos acompanhar, se ele realmente confirma esse fundo deixado e vamos ter uma tocada mais ascendente aí para ele, tá bom? A nossa expectativa é que sim, vamos seguir de olho e ele está bem parecido com o IBOB, ele precisa romper essa faixa para então trabalhar numa reversão da tendência de curtíssimo prazo, mas gosto do que vejo pelo dia de hoje, tá bom? Visto o quê? Uma barra ampla com volume chamando a atenção e virando médias aí, beleza? Bom, destaque do nosso índice financeiro, vou colocar aqui com vocês, deixa eu até pegar aqui, IFNC, está aqui, destaque do índice financeiro essa semana, ficando aí com caixa seguridade, isso mesmo, papel que veio buscar um alvo de FIBO lá de trás, região que perdeu o 10.06, veio buscar aqui 7.98 e retoma praticamente num padrão em V, tá? Eu esperava uma correção mais curta aqui de curto prazo, mas não está nem aí, né? Só hoje sobe mais de 7%, tá? Até o momento, né? Está subindo mais de 7%, está caminhando aí para esses 17, 18% de alta da semana. Se a gente pega uma projeção aqui, um espelhamento, próximo alvo estamos falando em 9.49, 9.76 ali para caixa de seguridade. Mas a briga mesmo estaria aqui nessa faixa aqui do 10.06, que é a cabeça do pivô de baixa lá de trás. Fechou? Bom, indo para o destaque negativo, Porto Seguro, que não vem bem, né? Não vem bem aí já há um bom tempo, tendência de baixa expressiva, se a gente pega lá de trás e projeta todo esse movimento aqui lá para baixo. A gente tem aí um alvo que foi praticamente atingido em 4.459, tem as retrações lá de trás também, que a gente coloca. Então, tem muita coisa aqui para acompanhar, vale lembrar também que essa faixa em Porto Seguro, se eu traço aqui uma antiga linha de tendência de alta lá de trás, onde ele chegou a romper lá no passado, olha onde ele está testando hoje. Então, é uma antiga linha de tendência de baixo, atuando como zona de suporte para a gente colocar no radar. No momento, não vejo tanto ponto de compra, mas é um possível cenário, estancando as quedas já seriam positivas aí para Porto Seguro, beleza? Bom, indo para materiais básicos, como a gente já comentou, vale, faz parte aí do setor e comentando materiais básicos nessa semana, subiu 2.37, muito forte, né? Tivemos aqui o zig-zag descendente do ativo, parou lá no seu alvo, vai também tentando marcar um sinal de fundo. Pelo diário, as médias também estão tentando virar aqui, seria bem bacana se ele conseguisse essa virada e rompe esse grande triângulo, rompe esse pivô de alta e formando uma reversão bem bacana. Ponto importante para você que está de olho em materiais básicos, seria voltar nessa faixa dos 6.260 pontos, que seria um ponto bem relevante, tá? Destaque da semana vai ficando com o Unipar aqui em materiais básicos, que subiu aí 6%, só hoje está subindo 2,95, melhorando muito bem aí no curtíssimo prazo. Tá bom? Vale lembrar que o ativo, ele chegou a trabalhar próximo da média de 200 e tem uma grande faixa agora de região de resistência 84 e 57 ali pra cima, pra voltar também a engatar sua tendência de alta lá de prazo maior. A gente até pega um canalzão aqui de baixo, vamos ver se ele chegou a bater próximo disso. Foi praticamente nele, né? Aqui é forçar um pouco a barra que ele chegou a testar. Mas a 200 vindo por baixo já é um patamar bem importante, porque ela vem como se estivesse aqui, dando um pontapé, né? Voltando a dar um pontapé aqui pro papel, voltar a seguir sua tendência, né? Como se fosse, acorda aí, né, meu amigo? Vambora, vamos pra cima. Então, é isso que a gente acompanha aqui pra Unipar, quem sabe também não tá voltando a apresentar, tem uma bandeirona aqui de prazo bem maior, semanal e tudo mais. Olha no mensal disso aqui, desse papel até um deboche, né? Uma tendência de alta aí, fantástica, super tendência, muito, 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 muito forte. Tá bom? Então, fica de olho aí, sim, numa possível retomada para Unipar. Já o destaque negativo com o CSN, tá? O ativo aí, a sua semana caindo 2%, não vem bem realmente no curtíssimo prazo. A gente pode até trabalhar aqui como um possível deriva do movimento, até mesmo uma leve cunha que tá sendo desenhada, mostrando uma possível exaustão do fôlego vendedor. Mas, por enquanto, não mostra nenhum iniciozinho aqui, uma virada do fluxo compradora ou algo assim do tipo, tá bom? Realmente tá um pouco complicado pra CSNA no dia de hoje, não só no dia de hoje, mas como na semana também. Indo pro setor de consumo, consumo aí subindo 0,67 na semana, o diário ainda meio truncado, turbulento, tem a grande linha de tendência, parou no alvo aqui do 1,41 desse pivô projetado pra baixo e tenta uma retomada. A gente ainda tem essa grande LTB também que trava o ativo, então não tem muito o que falar, é aguardar uma novidade, alguma barra relevante pra gente seguir aí com o consumo ou algum ativo pra gente ficar de olho aqui. Deixa eu até dar uma olhada, destaque da semana pro setor de consumo. Fica aí com o PECAR, né? Mas, bom, eu vou falar de PECAR já de uma vez. PECAR hoje, abrindo com um baita gapzão, fechou um acordo junto com o Açaí aí da questão do extra, né? Extra, hiper, e agora o Açaí vai tocar, a PECAR vai receber aí quase um M&A de 5,2 bilhões, né, 4 bilhões nos ativos e depois mais 1,2, acho que você não tá enganado em alguns FIIs com contratos longos e tudo mais, enfim. Bem positivo pra PECAR, Açaí nem foi tanto assim, se a gente coloca na tela aí realmente o ativo abriu com gap de baixa, mas não tá caindo assim, né? Abriu caindo 7%, vai recuperando bem, mas ainda não fez aquela pernada expressiva. PECAR que abriu muito bem, abriu subindo, se não tô enganado, 20%, já vai devolvendo boa parte, tá? Então, ficar de olho nisso, mas a barra do semanal de PECAR, isso aqui é monstruoso, né? Depois de tanto tempo caindo, se a gente até pega aqui uma retração dessa pernada em relação à anterior, ó, vamos até limpar esse gráfico e ajusta esse aqui, ó, vamos ver as retrações do ativo. Tá aqui, ó, ele veio próximo de uma região de retração, já tinha deixado um possível quendo de dúvida semana passada, né? Mas tudo bem, essa semana aí que deu um gatilho quando rompeu aí 26, 28 e foi-se embora. Tinha formado também um pivôzinho de alta, se a gente pega lá de trás aqui, ó, um pivôzinho de alta, mas cara, esse pivô aqui, ó, foi muito além do que a gente queria, né? Foi lá no 3306, alvo do pivô aqui, alvo de 261% da cabeça do pivô, então é muita, muita coisa. Então é como se fosse 361, né, pra cima, então realmente o papel foi. Teve uma semana aí fantástica. E vamos aguardar, tá? Não sei se eu vejo compras aqui não, vou aguardar uma possível lateralização do ativo aqui pra chegada das médias e depois a gente engatar essa puxada. Já na outra ponta, se tá aqui negativo pro setor de consumo, ficou com a própria açaí, né? E que teve aí uma certa distribuição ali na região do seu topo, depois que perdeu a faixa, a gente abre aqui um leque onde foi buscar lá o 261 ali de queda, um pouco mais, né, do que o 261, se a gente coloca aqui também, ó, vai fazer praticamente a projeção igual a gente fez ali. Ele foi buscar aqui o 300%, né, um pouco abaixo do 300% da cabeça do pivô, né? 200% da cabeça do pivô, 300% do topo. Tá bom? Então seria basicamente esse movimento que a gente veio acompanhando. Não deixou um sinalzinho de fundo, ponto relevante? Eu vejo como um ponto relevante sim, tá? Apesar do papel no curto prazo aí sentir um pouco daquela, eu vejo como um baita ponto relevante também, ó, colocando essa pernada aqui. Ele veio próximo dos 23, se eu até ajusto desse fundo aqui, ou até mesmo é do fundo anterior que eu tava acompanhando. Acho que era do fundo anterior que eu tava acompanhando. Cara, não lembro, acho que... Bom, esse fio aqui fica pra próxima, mas tá aí, tá? Realmente uma região de suporte que a gente coloca aqui pra acompanhar com vocês, tá bom? E, além disso, tem a cabeça do topo anterior, suporte. Então aqui eu vejo talvez até como oportunidade, visto que você tem um risco. Vai, se você pegar mais ou menos onde tá, um risco onde ele tá aqui embaixo, pra buscar uma volta até o topo, até mais do que isso, 21 e 20, eu vejo como um potencial, né? Um movimento bacana aí pra sair sim. Indo pro setor de energia, meus amigos. Esse é um dos setores aí mais fortes, tá brigando bastante na região, Manaus segue firme e forte ali na base do triângulo, retalma um pouco do fôlego, não tem muito o que falar também, a briga tá para uma virada aí nessa linha de tendência aí de alta. Falando dos destaques do dia, né? Do dia não, da semana, né? Com ele, no setor aí fica com o CEMIG. CEMIG, meus amigos. Fala aí pra mim se você tem CEMIG. Tem CEMIG? Então tá rindo à toa, né? Tá rindo à toa porque CEMIG tá rompendo tudo e todos, topo histórico, sem olhar pra trás. Rompeu aí, muito bem, obrigado. Depois de uma barra vermelha ignorada aqui no semanal, o próximo alvo é 15,37 e a gente tem alvo lá pra cima, 16,30. Olhando pelo semanal, né? Se eu pego esse pivô aqui desenhado em CEMIG, ó, pegando esse fundo, a partir desse topo, coloco aqui a projeção, é isso aí, 16,56 antes daquele 16,30 lá. Bom, o próximo alvo então, relevante pra CEMIG, esse 16,50 lá em cima. Outro ativo que a gente tem aqui é Copel, que fica na semana aí caindo um e pouco. O Copel que tá indo, né, aprovou, se não pegar nada junto com a B3, migrando aí pro novo mercado. Vamos acompanhar se realmente vai acelerar essa alta aí pra 6,75 ou até mesmo romper topo e sustentar os 7 reais lá pra cima. A tendência segue de alta, mas tá bem embolada no curtíssimo prazo, tá bom? Bom, indo pro próximo setor, né? A gente falando aí do imobiliário, tá na tela aí pra vocês. O imobiliário que teve também aí uma performance na semana bem expressiva, né? Na real, 1,35, uma recuperação bem forte na última semana e deixou um quedosão de fundo num teste relevante, tá? Relevante aqui, ó, dessa retração, tá? Do 23,6, caminha aí pra uma puxada bem bacana pra gente colocar no radar. Tá bom? Então, o imobiliário tá aqui, destaque, essa semana aí fica com um simprop, né? Realmente tivemos muitas prévias operacionais aqui dos ativos, tá bom? Um deles, se não tô enganado, foi LAV, né, BRPR, Trisul, entre outras aqui que tiveram essa prévia, tá bom? O ativo sobe nessa semana 10,16, fez aqui um teste de uma região aqui de fundo e trabalha assim pra uma possível retomada, rompeu a série TB de curto prazo, posso trabalhar nessa possível projeção de pivô pra cima também e a gente segue de olho nisso aqui, beleza? Seria essa puxada daqui pra cá, colocando como alvo, estamos falando em 12,5, 3, 13,27 lá pra cima, tá bom? Para o papel. E já destaque da semana negativo fica com o Mitri. O papel que não vem bem, realmente não vem nem um pouco bem, o semanal aí bem pesado desde a última, ó, depois que abriu o IPO teve uma queda expressiva, recuperou em V, né? Abriu o IPO praticamente na desalavancagem aqui, né, dos mercados, depois já passou pra um momento um pouco mais turbulento aqui do ativo, recuperou um pouco, mas não foi suficiente. O pivô aqui, se a gente colocar essa projeção de pivô pra baixo, né, colocando alvos, ainda tem alvo lá em 6,74, realmente, apesar de semanas e semanas aqui, já mostrando um pouco de indefinição, ele não esboça uma reação expressiva aí pro papel. Tá bom? Bom, indo pro small caps, né, vamos comentar as maiores altas aí da semana, né, até o momento, né, o IBX aqui, né, fica com o PK, mas como a gente já comentou de PK, acho que eu vou comentar de enjoei, né, faz um pouco mais sentido, depois do terceiro é a caixa de seguridade, a gente já falou. Enjoei, muito bem, obrigado, né, praticamente uma semana que deixou um queno de fundo lá na passada, essa semana foi-se embora, bateu mais do que o 100%, que é o 5,90, a próxima aula é 6,41 lá pra cima, que a gente vem acompanhando. Vai lembrar também que o ativo tá trabalhando essa reversão de semanal, o problema é que ele tá um pouco esticado no diário, né, praticamente abriu a semana e subiu reto, então vamos aguardar até uma lateralização por aqui, formar uma bandeira, um triângulo, pra depois engatar uma nova puxada. Já na outra ponta, o destaque negativo fica com o cash, né, Mélius, isso aí, Mélius perdendo um importante suporte aqui no diário, perdendo uma faixa complicadíssima, né, se a gente coloca aqui pra acompanhar, e com isso vai abrir um alvo lá no 4,20, isso mesmo, situação complicada aí pra Mélius, que seria aí a faixa de de falso rompimento, né, desse 5,12, 5,11 aqui. É um papel que chamou bastante atenção pela recuperação que ele fez aqui em V, mas depois que ele perdeu essa mínima, meu amigo, a situação complicou e complicou bem, né, pro papel. Então, vamos ficar de olho, até porque ele tá numa região de suporte, só que é um range muito grande, né, a gente fala entre R$3,00 e R$6,10 ali, então, cara, é um range bem expressivo pra gente acompanhar em cash, tá bom? Bom, pessoal, então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, quem puder deixar aquele joinha, não esqueça também de se inscrever no canal, deixa os papéis no comentário aí, se você quer que eu analise pra semana que vem, não esqueça também, como eu comentei, né, de deixar o like e também de me seguir nas redes sociais, é o Otto G. Spanenberg lá no Instagram, tá bom, pessoal? Um bom final de semana, tudo de bom pra vocês e até a próxima! Tchau! Obrigado.